Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e mesmo com o período de incertezas de 2020, se manteve firme para proporcionar um PIB de mais de 20 bilhões de reais. Nesse ano, não é diferente. A luta com garra e determinação para conseguir manter mais de 130 mil empregos continua, garantindo a renda de milhões de famílias sul-matogrossenses. Tudo isso graças ao investimento pesado em biossegurança. O alimento continuou chegando até a mesa dessas e de todas as famílias do nosso estado. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria. E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria é forte. Estado forte. Apoio. Paper Excellence. Um líder global em papel e celulose sustentável. Cititrel. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Crescendo juntos com responsabilidade. Fiemis. Indústria pela Vida. Sindifiscal MS. Onde tem desenvolvimento, tem o trabalho do fiscal tributário. Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Desenvolvimento para todos. Irmãos da Gosto. A Força do Aço. É o Dourado Brasil. Movimento Feito no MS. Uma iniciativa do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Com André Milton. Vamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o professor doutor Cristóvão Henrique. Meu amigo Cristóvão, se ele me permitia ainda me chamar desse jeito. Ele é geógrafo internacionalista, graduado em relações internacionais, mestre e doutor em geografia econômica, também pelo FGD. Foi diretor de indústria junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas. É professor da Universidade Federal do Acre, a UFAC. É pesquisador do IPEA também, no Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada. E tem pesquisas que tem como tema a geoeconomia, o desenvolvimento regional, a integração sul-americana. E também escreve esporadicamente para o jornal, para o Estadão. Cristóvão, obrigado por estar aqui comigo e por ter aceito o convite, meu amigo. Ah, meu querido, é um grande prazer e satisfação imensa estar aqui com você nesta manhã. Gravamos de manhã aqui no pé dos Andes, são 10h25 da manhã. E aí no Mato Grosso do Sul, uma hora à frente, né? Mas é com muita satisfação que tenho aqui a oportunidade de bater esse papo contigo. Uma pessoa muito estimada, trabalhando junto, um amigo mesmo. Cristóvão, esse mês nós comemoramos o aniversário, o mês da indústria. O mês da indústria e é importante, nós vamos começar uma série de entrevistas esse mês ligados à indústria. E a gente quis começar contextualizando todo esse processo de industrialização, né? Mas antes disso, eu queria perguntar, você é de Três Lagoas mesmo, né? Você sabia que quando eu falo para algumas pessoas sobre educação, eu me inspiro numa analogia sua que você fez uma vez para mim? Que é algo mais ou menos assim, que a vida é como se fosse uma caminhada, que ela tem... E você tem correntes nas pernas com algumas bolas de ferro, né? E a educação, ela corta essas correntes e tira ao menos um pouco desse peso para continuar essa caminhada que não é fácil. Pergunta que eu te faço, né? Aquele garoto, Cristóvão, lá na São João, ele apostava nisso? Sem dúvida, André. Sim, sou de Três Lagoas. Sempre quando começa alguma entrevista, alguma conversa, eu sempre falo, sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Genuinamente, aí do bairro São João, daí saí, me formei e cresci naquelas ruas coerentas. Ainda eram coerentas naquela época ali, início da final da década de 90, né? Tive essa oportunidade de também sempre ter na educação a capacidade de transformação. Tem que sempre entender isso, né? Quando faço essa analogia, é entender que a educação é um grande divisor de água na vida das pessoas. Então, não importa de onde você tenha vindo, a gente tem que saber construir pontes a partir da educação, saber explorar as oportunidades que são te oferecidas e que contigo tive essa oportunidade também de conversar, mostrar meu trabalho e ter também a capacidade de mostrar para as pessoas que desenvolvimento econômico é parte também fundante dos processos educacionais, né? Então, a gente entender a educação é um grande transformador na minha vida, sem dúvida. Saí de lá, daquelas ruas que hoje estão asfaltadas, né? Diante de um contexto de mudança dessa Três Lagoas, mas saí de lá, de lá passei para o Parque Industrial de Três Lagoas e entrei essa guinada, esse trânsito que hoje me traz aqui ao pé dos andes, como eu já disse. Cristóvão, você viveu intensamente aí o movimento da industrialização de Três Lagoas, desde Guri, praticamente por várias das etapas dela, né? Como é que foi pisar no chão de fábrica, né? E depois entender esse movimento todo no seu mestrado de Geografia. Fala um pouquinho desses dois momentos. André, assim, se você me permite, foi uma coisa maluca, né? Já posso falar de partida. Algo que foi decisivo, porque quando eu terminava ali no início dos anos 2000, ali em 2013, eu tenho meu ensino médio, eu sempre tinha essa questão de estudar, sempre gostei de estudar, né? E lembrava ainda a minha avó, saudosa minha avó, que dizia o seguinte, tipo assim, olha, se eu não estudar, a única coisa que vão te tirar na vida, as pessoas podem te tirar tudo, mas, meu filho, no final, a educação é a única coisa que não vão te tirar na vida. Então, pensando isso, eu sempre caminhei em direção à pesquisa, vamos dizer assim, não é pesquisa por si só, mas é a curiosidade, né? Ter essa centelha da curiosidade que foi decisivo para mim. E quando comecei a trabalhar aqui de calçados, né? Daí no Distrito Industrial e ainda em 2004, andava de bicicleta e saía... Nem transporte público para os trabalhadores tinha na época. Então, tinha... É a raiz mesmo, Cristóvão, então. Exato, exatamente. E aí, tive essa oportunidade de começar a trabalhar muito novo, né? Porque é isso que a gente tem que sobra para aqueles que têm uma condição socioeconômica mais fragilizada, então tem que trabalhar. Então, minha mãe nunca foi uma pessoa assim que falava, olha, vamos estudar aqui, ela vai trabalhar, pelo amor de Deus. E foi aí que comecei. Então, dei uma surfada ali naquele parque industrial, como você disse, no chão de fábrica. Então, passei pela KID, depois passei pela Cortex, depois passei pela Mabel, que depois se transformou na PepsiCo. Mas foi muito peculiar aquele momento, que em 2007 entro na universidade e tenho ali o vislumbre do que era estudar e ter essa oportunidade. Então, essa questão da universidade também, que naquela ocasião, 2008, continuava trabalhando e fazendo essa... A faculdade junto. Exato. A gente foi compartilhando essa jornada de um dia lá do outro lado da rua, lá dentro do parque industrial e à noite atravessava para ir para o FMS ali. Isso foi durante um grande tempo, até 2008, quando tive a oportunidade da professora Ed Maranha, na verdade a professora Conceição, parecida de Queiroz, hoje aposentada, também pela professora Ed Maranha, que me convidou para fazer parte do grupo PET Geografia lá da Instituição. E ali começa esse meu trilhar em entender geografia e entender, sobretudo, a indústria. Porque a gente ia olhar assim, o que estava acontecendo com o Brasil, em 2004, 2005, a gente estava iniciando um processo de transformação econômica e também social, que esse país já não tinha vivido, não tinha experienciado isso na sua história recente. Então, olhando isso agora, com a experiência que tenho hoje estando aqui, como que esse Brasil mudou durante esse período? Então, todo esse trilhar que vai ali em 2008, 2009, e aí a gente tem a crise econômica de 2008, que coloca o motor industrial brasileiro com os olhares agora voltados para o nosso mercado interno, e aí a gente vai procurar estratégias de neutralizar a própria crise econômica global e aí apostando na nossa capacidade produtiva e também de compra. Eu acho que foi algo decisivo ali naquele momento. Eu ia perguntar o seguinte, como é que começa o processo de industrialização de uma região, basicamente? E como é que foi o caso de Três da Goz, na tua opinião? É isso que a gente tem debatido, André, que aprendi lá, como eu estava falando, da geografia. Então, quando a gente olha a questão da industrialização de lugar, não só aquelas características específicas dali, ou seja, pessoas para trabalhar, oferta de energia, água, essas questões são fundamentais para você criar uma fábrica e um polo industrial. Não só essas características são importantes para poder mudar a geografia econômica de um lugar, e não só a capacidade política, a organização de uma atmosfera de segurança jurídica, como você que é da área de direito, dá o estofo e a capacidade de novos investimentos, seja público e privado. Então, no caso específico de Três da Goz é a junção desses fatores. Então, a gente tem ali a abundância de água, a abundância da capacidade, a multimodalidade dos transportes, a questão da própria energia. Então, um conjunto de fatores que se arranjaram num ponto do espaço, que é aquele lugar, e um momento específico para a nossa economia brasileira, que ali repaginava em dois momentos. Um, focado nessa capacidade do motor interno que a gente tem, do nosso motor industrial, que aí vai concentrar ali a indústria de biscoito, a indústria da kid que eu trabalhei lá, a indústria têxtil, dessas características de indústrias de base por si só, e depois um outro momento voltado para cadeias produtivas globais de commodities. No caso, Três Lagos específico, a celulose. E esses dois fatores é o que mostra e o que se destaca para Três Lagos. Então, a gente divide, então, mais ou menos em duas questões. E aí você está falando não só da estrutura interna, a gente vai falar disso, mas também de uma característica necessária, que é a demanda. Então, uma é um crescimento e para atender a nossa demanda interna, e num segundo momento nós entramos como um player das cadeias globais, ou seja, dessa demanda para o comércio exterior. Bom, legal. A atração de investimento, eu costumo falar que é como se fosse uma corrida, quase uma competição. É uma competição e ganha quem tem a melhor estrutura, melhor carro, melhor motor, melhor equipe, os melhores funcionários. Várias regiões do país, Cristóvão, eles tentam se estruturar para ganhar essa corrida. Três Lagos conseguiu, na tua opinião, encontrar essa fórmula? Encontra essa fórmula. Veste, consegue entrar nesse carro, nessa corrida, vou usar essa analogia, porque no nosso pré-briefing a gente falou de a roupa, o uniforme, agora você usou outra analogia. Agora você usou outra analogia aqui, que é a da corrida. Então, nessa corrida, que a gente desenhou ali na virada do século, então a gente tinha um conjunto desses fatores que deixavam o meu carro bonito. Então, era a minha localização estratégica, ou seja, minhas habilidades, que eu vou colocar ali a questão que eu já falei, de recurso natural, disponibilidade energética, mão de obra abundante, barata, essas características. E de outro lado, o que vai deixar mais bonito ainda é a minha roupa, vou dizer, eu estou ainda nessa analogia da roupa, mas o que vai deixar mais ainda incrementado é a capacidade e a segurança jurídica que um determinado lugar tem para poder atrair e consolidar investimento. Três Lagoas consegue, a partir da lei de 93 de 2001, não só o próprio Estado todo, tem essa lei, é uma lei estadual, mas a lei 93 de 2001, ela dá essa capacidade para o Estado criar regiões dinâmicas e atraentes para novos investimentos. E aí, entender também que nesse balanço, André, quando a gente fala de estrutura tributária por si só e de evasão de divisas do Estado, e é nessa fórmula que Três Lagoas conseguiu aí, vamos dizer assim, essa pintura perfeita desse automóvel, que consegue ali, conjugado com outros dispositivos legais, ou seja, os incentivos sobre o ISSQN, que é o Imposto Municipal, um conjunto de isenções que foram compondo essa pintura para que Três Lagoas, que nessa corrida que a gente estava falando, chegou na ponta e na hora que os players vão olhar essa capacidade de investimento, onde eu tenho menor, menor, eu tenho uma menor, menor prejuízo, vamos usar essa palavra para ficar mais fácil, mas e aí esses grandes players naquela ocasião viram na Três Lagoas, na Três Lagoas, essa viabilidade, essa predisposição, o conjunto de políticos, o conjunto de situações que deram essa atmosfera. A indústria do Três Lagoas é um lugar dinâmico e aí potencial para novos investimentos. Aí você teve então a oportunidade de vivenciar os desafios da gestão pública no relacionamento com o setor produtivo, na atração de investimentos, como diretor de indústria, né? Aí depois trabalhamos juntos, eu era secretário de desenvolvimento econômico, tive o prazer de aprender com você aí por aquele período, né? Que você trabalhou comigo e depois também você começou o início da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Como é que foi a experiência e quais os desafios da gestão pública que você pôde observar na prática? André, foi algo assim decisivo na minha vida, acho que posso dizer isso de partida, porque em primeiro lugar eu sempre tive essa experiência do gabinete, então olhar ali os mapas, olhar os índices econômicos, então, mas nunca sentei em uma cadeira com capacidade de decisão e liderança para poder falar assim, olha, é assim que isso é feito. Então, naquela ocasião, terminava meu doutorado, 2016, conheci, já que nos conhecemos um pouquinho antes, acho que no final de 2015, pelo Diógenes Marques, o então diretor de indústria da cidade, e ele também sempre teve essa experiência, ele sempre foi um entusiasta do desenvolvimento e tive também nessa oportunidade de sentar contigo e ter esse entusiasmo, mas também de entender que o entusiasmo, quando ele se depara com a própria realidade, a gente tem uma troca aí de ânimo, e aí foi algo decisivo, porque tinha tudo escrito ali e como transportar isso para a gestão pública, foi o grande desafio, entender que um lugar como o Três Lagoas, que tem toda a experiência, toda a vocação e o destaque nacional, por conta da indústria, ela vai, evidentemente, aparecer os problemas dessa industrialização acelerada. E aí, a gente teve ali a oportunidade de ter essas parcerias com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também tivemos essa característica de fazer o marketing territorial, o marketing de vender a cidade, quais são as capacidades que essa cidade tem, que a gente pode sentar com outras lideranças, setores público e privado, e falar sobre a cidade. Então, foi decisivo, digo isso porque tivemos ali, nós estamos agora nesse debate de hoje, nessa semana, teve a inauguração do projeto Cerrado, na cidade de Ribas de Rio Pardo, que sempre foi uma cidade que está muito orbitando o que Três Lagoas era. Eles têm essa oportunidade agora de ver os erros que o Três Lagoas cometeu, no sentido de ter problemas ali com distribuição de renda, problemas ali com geração de novas moradias, problemas com especulação imobiliária, e tem agora de olhar para Três Lagoas e fazer diferente. Então, e nós tivemos ali aquela oportunidade daquele caldeirão de ebulição, que era entender ali o que era construir um corredor bioceânico, que hoje Três Lagoas, Ribas e Rio Pardo está no meio disso, e também entender que, quais são a demanda dos caminhoneiros, qual que é a demanda do setor produtivo, o que as universidades estão pensando. Então, ali, André, em 2016, tive essa oportunidade de acumular experiência acadêmica, ter essa capacidade intelectiva, junto com essa questão de sentar no poder público, e também, que não é só sentar no poder público, você ter a oportunidade de sentar junto a gestores públicos, ter pessoas também com capacidade de liderança, que eu acho que é decisivo. No Brasil, a gente tem muito isso, vivemos uma espécie de escassez agora, momentânea, mas eu tive, quando estávamos lá na secretaria, essa oportunidade foi decisiva, sem dúvida. Foi muito bom mesmo. Cristóvão, eu vejo uma distância, eu já falei isso para você, quando a gente trabalhava junto, entre a universidade, a gestão pública e o setor produtivo, e seja um com o outro. Seja a gestão pública com o setor produtivo, que na época eu procurei iniciar diálogos próximos com o setor produtivo, e também com a área do conhecimento, que é a universidade, que, para mim, quando eu te trouxe para a secretaria, foi o que eu imaginei que realmente faltava. Realmente existe essa distância, e por que você acha, a que se deve esse distanciamento? Produzir ciência no Brasil, André, é fundamentalmente uma capacidade de Estado. No Brasil, são as universidades brasileiras que produzem ciência, isso é um fato. E o que a gente também tem um fato, é que a universidade, como ela tem uma formação no Brasil, tem uma formação crítica, ela convencionou-se, quando olha-se as questões que estão associadas ao desenvolvimento econômico no Brasil, nós estamos falando de um Brasil desigual, um Brasil que não é includente, nós estamos passando por uma questão que a pandemia ilumina, há questões de desigualdade no Brasil estruturais, mas quando a universidade olha para questões de desenvolvimento, sempre teve essa capacidade crítica, ok. Mas convencionou-se de que tudo é errado, tudo não diz respeito à realidade da pessoa, a gente não pode conseguir amontar uma estrutura de desenvolvimento, a gente entendeu isso muito, nós temos agora uma tradição democrática muito recente, André, desde o texto constitucional de 1988, então quando as grandes estruturas de desenvolvimento foram instaladas no Brasil, não tinha muito diálogo, dado pelo contexto ali de 64 a 85, e a universidade sempre teve essa oposição crítica, então esse legado deixou para a gente o quê? Um certo distanciamento, então tudo que estiver associado ao desenvolvimento é errado, é maléfico, vai destruir a cidade, não vai criar as externalidades que conseguem mudar a realidade do lugar, né? E esse foi o grande ônus que ficou disso, então uma relação divorciada e cujos colegas que se atrevem a cruzar essa linha são alvos de crítica por estar se aproximando, eu acho que a gente, quando você faz essa sinalização e ela é muito bem feita, porque o problema advindo disso, ele é estrutural, né? Se a gente não, se a gente continua nessa ideia de divórcio, a gente não consegue sentar à mesa para debater os desafios de integração social, econômica e regional nesse país, a gente não consegue entender qual é o projeto de país que a gente quer deixar, então eu acho que passa por esses temas, claro que são muito mais, é uma complexidade muito maior que isso, mas essencialmente advém daí, quando os projetos do Brasil, grandes projetos de desenvolvimento no Brasil, sempre foram muito divorciados socialmente, então a universidade sempre vê com outros olhos. E Cristóvão, quando você analisa também as grandes nações que têm uma indústria de transformação forte, com um número alto de patentes, de patentes de invenção, é porque também o conhecimento está muito atrelado a essa indústria, né? Essa indústria e a universidade em vários países do mundo, eles são muito próximos, talvez esse é o caminho que o Brasil precisa trilhar para reverter um processo de desindustrialização que nós estamos passando, que nós vamos falar no segundo bloco. Bom, Cristóvão, você nasceu, cresceu, estudou em Três da Goas e agora você está em outra região do Brasil e conhecendo um pouco mais do que é efetivamente desigualdades regionais. Nós vamos falar sobre isso, mas é depois do intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Estamos de volta ao nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD. No mês que nós comemoramos o mês da indústria, hoje a gente recebe o professor Dr. Cristóvão Henrique. E a gente falava, Cristóvão, que você nasceu, cresceu, estudou em Três Nagoas, no Mato Grosso do Sul. E passou por outras regiões do Brasil. E agora você tem a oportunidade de morar e estudar no norte do país, na região amazônica. O que é de fato para você hoje, com a visão que você tem, uma desigualdade regional? É a falha da capacidade do Estado de conseguir corrigir a desigualdade social. E aí ela vai, essencialmente, se manifestar no espaço. Isso é desigualdade regional. Trocando aí, fiz um monte de digressão intelectual, mas é essencialmente isso. É a falha da capacidade do Estado de corrigir as desigualdades sociais. Em lugares mais difíceis de se viver e de se produzir no país. É isso. André Milton, você não tem noção do que é atravessar esse país. Como eu falei para você, no nosso pré-briefing aqui, não sou como você, que é um cara que vem do Estado de São Paulo, mas também gosta da faixa litorânea do país. Eu sou um guri mediterrâneo. Então, me formei em Mato Grosso do Sul. Então, dei um rolê ali no sul do Goiás. Depois fui lá para Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E aqui estou no pé dos Andes agora. Você está no Acre, né? Isso, aqui. A capital do Estado do Acre, Rio Branco. E aqui no pé dos Andes, que é uma região em transformação, esse Brasil tem sido alvo de uma redefinição de estruturas regionais, do ponto de vista da capacidade agrícola, do próprio agronegócio, de ponta, 4.0. E também, dentro de uma questão ali, que a gente vai falar sobre as questões ambientais, que pensar desenvolvimento regional do Brasil é pensar toda essa capacidade que é incluída nela o meio ambiente. Mas, entender esse Brasil, André, naquela ocasião que a gente trabalhava lá em Três Lagoas, quando a gente falava muito dessa questão, né? Nossa, olha só como é desigual. Sempre que a gente falava com os colegas da universidade, ou quando nós íamos ali falar sobre questões estruturais da cidade, era sempre a desigualdade social que batia a porta da prefeitura ou da secretaria, e por essa missão que a própria gestão pública deve, por fundamentos constitucionais, caminhar por aí. E aí, por fundamentos constitucionais, eu vou falando de desigualdade regional. Então, quando eu cheguei aqui nessas bandas do país, que foi inaugurada a ponte que liga o restante do Estado ao país, aliás, liga o Estado ao restante do país, do ponto de vista terrestre, eu quis chorar, sinceramente. Eu sentei na beira da ponte do Abunã, assim, o Rio Madeira, e ele tem esse nome, porque tem uma capacidade fluvial alta, então carrega muitos troncos de madeira, então ele tem uma cor ali siltosa, marrom, e aí sentei ali na beirada e chorava. Falei assim, meu Deus, onde eu fui parar? Onde eu vim parar? E aí também, e esse choro, esse desespero, está associado também a entender esse Brasil, e aí eu fui ver um outro Brasil, como diria o professor Roberto Lobato Corrêa, um grande geógrafo, falava assim, existem três Brasis, o Brasil industrializado, o Brasil do semiárido e o Brasil Amazônico. E esse Brasil Amazônico, quando eu fui apresentado a ele, eu tomei um susto. Então, entender a cidade, por exemplo, a cidade de Rio Branco, onde eu estou agora, é completamente distinto de entender uma cidade que tem a pujança e o destaque nacional, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como é uma atriz que é boa. Só para a gente, assim, para quem está em casa entender um pouco disso também, quando a gente fala em desigualdade regional, e muita gente que às vezes não entende ou não sai um pouco do seu nicho, da sua região, o que você está me dizendo, por exemplo, é que essa ponte que foi sendo inaugurada acaba de praticamente ligar de novo o estado do Acre ao resto do país, ou seja, o estado estava isolado, é difícil chegar à mercadoria, é difícil sair produção, é isso. Exatamente. Voltar lá nas aulas de geografia, sabe aquela boquinha do Brasil, assim, tem o círculo flexo lá? Então, esse é o estado do Acre. E esse é o estado que não estava conectado na geografia brasileira, na geografia regional brasileira. Não estava conectado, não tinha o que dividia o estado. Na verdade, o que divide os dois estados é o estado de Rondônia, não é fundamentalmente o Rio, mas o Rio é um... Porque o Rio passa só no estado de Rondônia. E aí, a ponte sempre foi um entrave, sempre foi uma luta dessas pessoas que estão aqui. O estado é de 1903, então perceba, são 118 anos que o estado não está conectado ao restante do país. Para as pessoas aí de Três Lagos, tem a noção, é como se você fosse para... É como a nossa realidade de 1909, a realidade de Três Lagos de 1909, que as pessoas que vinham ou iam para o estado de São Paulo, sempre paravam ali nas bandas de Jupiá, paravam a balsa chegar e passavam a fazer a travessia. E era exatamente assim aqui em Rio Branco, aqui no estado do Acre. Então, e aí pensar essa transição, essa diferença desses Brasils que a gente vive, é fundamentalmente importante para a gente também entender quais são as saídas da crise. Um país que se desindustrializa rápido, perde empregos muito rápido, fecha empresas também na mesma velocidade. É o grande desafio que a gente tem agora, que aí eu não caio muito nessa querela, nessa rinha que a gente está vivendo hoje entre os colegas economistas, entre o estado mínimo e o estado máximo. Geralmente, cai num extremo aí, e o extremo tende ao infinito. Eu acho que a gente tem que começar a debater qual é o estado necessário para corrigir os problemas estruturais que esse Brasil detém. Ótimo. Cristóvão, no seu doutorado em Geografia Econômica, você trata essa questão das políticas de desenvolvimento regional e de incentivos. Dá para atingir... Agora, eu falei do Acre, e trouxe esse exemplo justamente para essa pergunta. Dá para atingir o desenvolvimento no interior do país sem incentivos fiscais? Você é a favor deles? Eu vou te dar um categórico não. Não dá para desenvolver esse país sem as políticas de incentivos fiscais. Agora, uma reforma tributária é essencial para o país. A gente está debatendo isso no Congresso Nacional, tentando ajustar os problemas advindos advindos da guerra fiscal, ou quando o sancionado pelo ex-presidente Michel Temer, que deu a roupagem lícita, trocou o nome de guerra fiscal para competição fiscal lícita, cujas unidades federadas conseguem diferenciar as suas alíquotas de ICMS e aí transferi-las para o campo de políticas de desenvolvimento regional. Quando a gente olha para cidades que estão aí no leste do Mato Grosso do Sul, quando a gente olha Três Lagoas, Chapadão, Santa Rita do Pardo, Selvíria, são cidades que orbitam, evidentemente, em torno de Três Lagoas, o destaque industrial que Três Lagoas carrega, mas também são cidades que precisam essencialmente dessas políticas de incentivos fiscais para poder fazer a roda do desenvolvimento, como o Gustavo falava mesmo, fazer esse motor girar. E aí, agora estou falando de cidades, e agora imagina para estados que estão distantes do centro industrial do Brasil, que é São Paulo, e é um dos estados que mais desindustrializaram, perderam postos de trabalho, fecharam os CNPJs nos últimos quatro anos, com o arrasto dessa crise aguda que a gente passou entre 2015 e 2016, e agora com a crise advinda com a pandemia. Claro, a gente vai olhar, André, que uma reforma tributária é importante, e dizer que os incentivos fiscais não são importantes é ter uma espécie de miopia geográfica, miopia regional, não compreender os desafios que esse país carrega, porque são nos incentivos fiscais que a gente encontra essa capacidade de oferecer para o investidor, oferecer para a capacidade do setor privado, de mudar regiões. É importantíssimo a gente entender isso, deixar isso muito brifado. Claro, precisa de melhoramentos, precisa de novas roupagens, entender as características de cada região, mas estados como esse onde eu estou, ou regiões do interior do estado do Mato Grosso, ou ali no sudoeste do Goiás, no Triângulo Mineiro, também o Triângulo Mineiro é bem dinâmico, mas regiões que estão muito distantes do centro dinâmico do país, é praticamente impossível pensar políticas de desenvolvimento, de atração de novos investimentos, sem a política de incentivo fiscal. Cristóvão, agora a gente falou um pouco do contexto interno, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão global. Existe alguma ligação para você entre a crise americana, que acaba sendo desencadeada com mais força em 2008, e a evolução da indústria de celulose em Três Aguas? Talvez a gente olhar ali o que foi em 2008, foi a crise dos papéis tóxicos, que a gente chama que os papéis nas bolsas de valor, eles perderam o valor, a grosso modo. Mas se a gente olhar ali o que foi em 2008, a queda dessa bolsa, e depois a sequencial quebra de outras nações ao redor do capitalismo contemporâneo, a gente vai entender também como que funcionam as economias dos países, convencionou-se chamar de países de renda média. Então, os países como Brasil, Argentina, o Sudoeste Asiático, que aí ganham protagonismo a partir disso. No caso específico, até de Três Lagos, entender isso também é importante, a ascensão do Sudeste Asiático está ali na aposta da capacidade do Estado também de organizar setores produtivos estratégicos. Então, hoje a gente olhar ali Hyundai, Samsung, as grandes corporações sul-coreanas, nascem dessa capacidade do Estado de gerenciar a crise e também apostar nos seus mercados internos com uma inserção internacional em busca de liderança também. Naquele momento, quando a gente faz essa virada de 2008 para 2009, você vai lembrar de um ex-presidente, companheiro, ele disse o seguinte, que ia ser só uma marolinha. E, de fato, foi durante dois anos, dois, três anos ali. É só que a gente não... Os analistas daquela ocasião e o conjunto de geógrafos, economistas e tal, não entendiam, não conseguiam prever que a crise ia durar tanto tempo. Chegou 2015, lembra? Quando a gente... Lá na secretaria, a gente estava falando sobre o Brexit, que apareceu em 2016 e depois teve também a crise na Grécia, que a Grécia vai ser expulsa da zona do euro. Todas essas questões econômicas e o mundo vem se redefinindo desde 2008. O reposicionamento do Brasil, apostando nas commodities agrícolas e minerais e, sobretudo, commodities intensivos e recursos naturais, que é incluída nelas, o mercado de Três Lagoas, ele vai se tornar decisivo nesse momento. A gente conseguia ser inserido no mercado internacional, ocupando ali o vácuo que a economia estadunidense tinha, demonstrava a fraqueza que demonstrou até 2011, mais ou menos, mas o mundo todo estava em recessão e a gente conseguiu recuperar isso, com uma capacidade agressiva do Estado fazer novos investimentos, sobretudo pelo BNDES. Pensemos, lembra quando a gente falava lá nas nossas reuniões, que a gente falava que o São Três Lagoas recebeu 42 bilhões de investimentos? Eram mais investimentos do que todas as 12 cidades-sédios que naquela ocasião receberam a Copa do Mundo de 2014. Ou seja, se a gente for pensar, Cristóvão, é como se o eixo do mundo ligado principalmente à demanda, ele tivesse de uma hora para outra migrado dos Estados Unidos e da zona do euro, principalmente para o sudeste asiático. Então, a gente está falando de China e vizinhos. E aí, essa demanda, ela cresce de tal forma que aqueles lugares, naquela corrida que a gente falou lá atrás, quem estivesse pronto ou pelo menos mais avançado, entrou na fila e conseguiu aí montar no cavalo, vamos dizer assim, e poder suprir essa demanda que surgiu, no nosso caso, a celulose. Sim, sem dúvida. Esse é o pulo do gato para a gente entender o que acontece com a gente em termos de transformação econômica. E aí, a transformação, por si só, como eu disse no início da nossa conversa, a transformação não é só econômica, ela é territorial, lembra disso? A gente falou do estúdio de base de competitividade regional, o que a gente fez, a gente participou junto com a Ernest Young. Então, como o mundo mudou naquele momento, pós-2008, vamos dizer assim, que o centro dinâmico do sistema capitalista se direciona até então, até hoje, tem sido isso, para o sudeste asiático. E aí, a expansão baseada na demanda, que é o que aconteceu com a gente, fez com que regiões que tinham até então, não tinham certo destaque, conseguem agora, nesse cenário geoeconômico, que a gente tinha aí, estratégico, no cenário internacional, uma posição aí, mais favorável, que é o caso de Três Lagoas. Perceba, a gente, 2015, 2016, a gente passou por uma queda no PIB de 3,5%, e a gente via uma cidade que crescia na casa do seu 7% ao ano. Lembra disso? Que a gente fazia os dados? Lembro. Com o MP. Uma cidade que, como Três Lagoas, crescia 7,5%. Era uma coisa absurda para uma cidade no interior do país. Agora, imagina, não é só para Três Lagoas, outras regiões, como Sinop, no Mato Grosso, Catalão, aí perto de, aí no sudoeste do Goiás, regiões, esse polo, agora não sei como ele está, ali no interior do estado de São Paulo, que a gente conheceu ali, do pessoal ali da Cana, do Etanol. É, ali perto de Ribeirão Preto, Sertãozinho. Isso. Então, essa turma toda conseguiu aí um reposicionamento satisfatório. Agora, ninguém concebia que o efeito da crise ia se arrastar até o final da década e no final dela nós teríamos aí a pandemia de Covid-19 que repaginou as estruturas do capitalismo contemporâneo. Me fala o que é um corredor bioceânico e qual é, e por que ele é importante para o nosso estado? Ah, vamos lá. É, essencialmente, a capacidade de a gente conectar dois oceanos, no caso, o Oceano Atlântico, e o Oceano Pacífico. O estado de Mato Grosso do Sul está no meio de um desses corredores, é o Corredor 1, que também inicia-se ali dentro do debate da IRC, que é a iniciativa de infraestrutura regional da América do Sul, o IRC, mas agora tem a capacidade protagonizada muito pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, é ser magro, não é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é ser magro, mas na pessoa do Jaime Verrug, na pessoa do Jaime Verrug, que aí tem uma capacidade de liderança, sempre foi isso, ele sempre carregou isso, e aí conseguiu reposicionar o Mato Grosso do Sul como um grande, para além de um corredor por si só, uma passagem, mas como um ponto estratégico no coração do Brasil, e aí eu estou sendo aqui muito mais uma figura de linguagem, o coração do Brasil, no Mato Grosso, mas quando a gente fala que o Mato Grosso do Sul sendo esse ponto estratégico, carregado aí não só por celulose, mas as outras cadeias produtivas globais que Mato Grosso do Sul consegue, com uma certa folga aí, que foi também protagonizado pelo governador Reinaldo Azambuja, digo isso, não é aqui fazendo uma predileção por esse ou aquele político, mas por ter reconhecido no governo do Reinaldo essa repaginação dos incentivos fiscais, eu li e estudei sobre isso, e quando a gente olha os corredores, a gente vê a conexão de dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, no caso do Mato Grosso do Sul, vai passar aí Três Lagoas e segue aí Campo Grande, Corumbá, atravessa toda a Bolívia e sai lá no norte do Chile, e isso, esse é um corredor que a gente tem trabalhado agora nesse outro que a gente está aí procurando as vias de saída para o Pacífico que estão ali sobretudo no país vizinho o Peru. E é importante a gente entender isso, como nós estamos falando de reposicionamento do sistema capitalista, redirecionamento da liderança global e econômica do país, além do mundo, a expansão da demanda, toda essa questão que o Sudeste Asiático tem feito, então nos últimos 200 anos, André, as nossas trocas comerciais do sistema capitalista, elas foram essencialmente baseadas no Oceano Atlântico, então você vai comprar o iPhone, que você gosta, via as relações ali eram trocadas no Oceano Atlântico, agora a gente está vendo uma mudança que a gente não via há muito tempo no sistema capitalista. E tudo via Porto de Santos e Paranaguá, né? Isso, que a gente acompanhou, a gente visitou lá as estruturas do Eldorado Brasil e que inclusive me dá muito a expertise que tenho hoje falando sobre portos e estruturas e foi daquele momento que a gente também trabalhou nesses desafios de integração, nesses desafios das cidades se organizarem para investimentos como esse. E aí, nessa ocasião, a gente entender como essas relações estão sendo redefinidas. Se o próprio, essas relações comerciais estão sendo redefinidas nos últimos 200 anos, agora elas estão se direcionando para uma palavra bem difícil agora, elas estão se direcionando para uma relação sinocêntrica, ou seja, cuja China passa a exercer papel central no sistema capitalista contemporâneo, baseado na expansão da demanda. Expansão da demanda do quê? Eles precisam de celulose para impressão, para higiene pessoal e outras aplicações que a própria celulose tem, que não é só isso, a gente pesquisou isso também. E aí, essa redefinição coloca os corredores bioceânicos, sobretudo para a América do Sul, como papel estratégico nessa integração. É fundamental a gente procurar esses corredores rodoviários e também, não só rodoviários, mas também eles são, possuem outros modais, pontualmente, mas possuem outros modais que exercem aí essa capacidade de criar a conexão entre dois oceanos. e quando a gente fala em corredor, nada mais é do que rodovias e ferrovias que vai ligar um oceano a outro. Três Lagoas, por exemplo, estando no meio do caminho de uma das rotas, é mais alguma coisa nessa corrida que a gente tem como diferencial também essa saída para o Pacífico agora. Cristóvão, eu vou compartilhar aqui uma imagem, ver se você está enxergando aí. Vamos lá. Tá, essa imagem me chamou a atenção porque ela fala da indústria, eu tenho praticamente três indústrias, vamos dizer assim, a indústria de construção civil, a indústria extrativista, ou seja, o minério de ferro não está aqui, é onde eu praticamente tiro o minério e ponho no navio e mando embora. Aqui eu estou falando da indústria de transformação, aquilo que eu pego matéria-prima e transformo em alguma coisa, que é uma indústria que basicamente agrega valor a produtos. O Brasil até a década de 40, 50, era uma grande fazenda, vamos dizer assim, e começou um processo grande de industrialização, a gente pode ver chegando até a ser responsável por 27% da nossa participação do nosso PIB, e aí, a partir daí, nós começamos a regredir, estamos em pleno processo de desindustrialização, hoje nós estamos a níveis de quando a gente era uma grande fazenda, talvez hoje estamos novamente sendo uma grande fazenda, mas hoje uma grande fazenda mais moderna, mais mecanizada, com alta tecnologia, tecnologia, então eu pergunto para você, qual que é a sua visão sobre a questão da desindustrialização do país, existe uma forma de reverter isso, eu tenho agora, na corrida que a gente falou, agora eu tenho players mundiais, porque eu tenho uma indústria de alta tecnologia, não só nos Estados Unidos, mas ali nos países nórdicos e um pouco da Europa ali, eu tenho Alemanha, eu tenho Suécia, e eu tenho a indústria também de transformação focada hoje, talvez, no Sudeste Asiático, então, eu tenho agora, essa corrida passa a ser mundial, e o Brasil está perdendo essa corrida, me parece. É, você tem toda a razão no seu comentário, André, porque aqui, só que ainda não há muita, não há consciência entre os próprios economistas sobre o que é a desindustrialização. A gente sabe que a gente tem um problema, é a queda da taxa de participação da indústria na composição do PIB, assim, em termos metodológicos, é isso. O que é a desindustrialização? A queda da participação da indústria na composição da taxa do PIB, né, o PIB são todas as nossas riquezas que a gente produz, e aí, a indústria tem um papel ali, importantíssimo, como você disse, ali quando o Brasil faz essa transição nos anos 50, ali com o Juscelino Kubitschek, a gente consegue ali fazer uma transição, essa transição do Brasil agrário para o Brasil industrializado, né, tem ali muito isso, esse recorte de 1950. Mas, a gente pegar ali, pós, início do século XXI, a gente, muitos dos colegas dizem que tem uma crítica muito severa em relação a essa aposta do Brasil em commodities. Eu tendo a discordar, porque as commodities, como você mesmo apontou, existe muita tecnologia empregada nessas cadeias produtivas, mas só que a gente ainda perdeu o timing em termos de desenvolvimento industrial, porque o próprio sistema capitalista já não aguenta mais, é exatamente isso aí, por isso ele está fazendo essa redefinição, né, porque o sistema capitalista é de uma forma, ele tende a expansão. Agora, o sistema natureza não, André, ele consome, produz e reaproveita, vamos pensar assim, e nesse sistema natureza, que consome, produz e reaproveita, a própria natureza, os biomas não dão conta, não dão, o ano passado, a gente, foi em agosto, a gente já tinha consumido toda a nossa, os recursos naturais que eram pensados que seriam consumidos ao longo de 2020. E aí, qual que é o grande salto que a gente precisa agora? Fazer a transição de uma economia de carbono para uma economia de baixo carbono. Participava dessa reunião aí do lançamento do projeto Cerrado em Riabas de Rio e Mato Grosso do Sul pode ser o primeiro estado carbono neutro do Brasil, dada as dinâmicas e os investimentos em capacidade de desenvolvimento industrial e tecnológico que as cadeias produtivas de celulose detêm. E aí, o que a gente tem agora como um desafio quanto nação é, primeiro, é reduzir a emissão de poluentes, sobretudo pela devastação na própria Amazônia e os outros biomas que a gente resolveu queimar, incinerá-los de modo desenfreado e até proposital, mas é entender que essa indústria, a gente não vai conseguir voltar a essa indústria do Juscelino. E aí, a gente tem que entender os grandes complexos, os grandes complexos geoeconômicos brasileiros, biocombustíveis, a própria cadeia produtiva do petróleo, as cadeias produtivas do agronegócio, o complexo de saúde e o complexo de defesa. São os quatro motores geoeconômicos que esse Brasil carrega, não é à toa que nós éramos uma das dez nações mais poderosas desse planeta e aí a gente tem perdido a liderança por fazer, ao invés de fazer a transição para uma economia de baixo carbono, a gente tem voltado a uma estrutura pré-industrial, é uma questão, é uma dinâmica econômica de um capitalismo que já foi, já teve uma certa liderança, teve liderança no sistema internacional de vender métodos e características de combate ao desmatamento e outros problemas que advém do próprio desenvolvimento e a gente perdeu essa liderança, houve essa redução de liderança nos últimos anos e associadas a ela o disparo de desmatamento e por aí vai. E aí agora o grande desafio dessa desindustrialização da alopante que isso é ruim para o setor produtivo, que isso é ruim para a turma que está lá na São João, porque não vai ter emprego. E não é essa indústria que a gente pensa vamos procurar estratégias de reindustrialização, de recomposição do PIB, não, pensar que tipo de economia é pensar para 2030, é o que a agenda da ONU tem preconizado, é o debate que Joe Biden tem debatido, tem protagonizado no mundo, que é o Green New Deal, que é um acordo, um pacto internacional de fazer a transição para uma economia de baixo carbono. E aí veja como que é importante regiões que têm uma expertise como a região de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul por si só, que ganha escala de competência, escalas geoeconômicas de ser o primeiro estado neutro do país, estado de carbono neutro no país. Então isso é, e aí isso é de venda onde? Vem do setor produtivo. E como que a gente ganha a partir daí no mercado de crédito de carbono e por aí vai, ganha a partir de uma, de entender o que é o projeto de país. E o projeto de país passa essencialmente por gestores públicos, capacidade de liderança, que é o que tem faltado no Brasil. Cristóvão, cara, muito feliz de estar aqui com você. Obrigado aí pela parceria de sempre, parabéns pela trajetória, pela caminhada, você é um exemplo para muita gente, tá? Tenho orgulho de ter passado aí e os nossos destinos terem se cruzado em algum momento, você é uma pessoa que eu guardo com muito carinho até hoje. Obrigado mesmo, meu amigo, sucesso. André, eu que agradeço pela oportunidade, sempre sou uma pessoa muito grata pela, por ter amizades como você, foi essa questão como disse no início, né? Lembra do nosso projeto de marketing territorial, Três Lagas do Goas, a capital das oportunidades, uma coisa assim que a gente falava, mas para além de capital, a gente tem que ver quais são as pessoas que de fato te dão a oportunidade, que você foi uma dessas pessoas e eu respeito muito, você é amigo para o resto da vida, precisar a gente estar sempre aqui, eu mais uma vez agradeço a você, agradeço ao grupo RCN e fico à disposição. Obrigado, meu amigo. Nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você sábado que vem com mais um convidado. Obrigado, até lá. A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e mesmo com o período de incertezas de 2020, se manteve firme para proporcionar um PIB de mais de 20 bilhões de reais. Nesse ano, não é diferente. A luta com garra e determinação para conseguir manter mais de 130 mil empregos continua, garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses. Tudo isso graças ao investimento pesado em biossegurança. O alimento continuou chegando até a mesa dessas e de todas as famílias do nosso estado. No dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia. Movimento Feito no MS. Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos. Indústria forte. Estado forte. Uma iniciativa do Grupo RCN de Comunicação. Juntos, a gente faz a diferença.